Então, bem aqui no centro do município de São Nicolau ficam as ruínas de São Nicolau. Aqui vocês podem ver algumas partes que depois a gente vai mostrar para vocês. Lá no fundo tem mais umas partes e lá no outro lado tem mais alguma coisa também. São Nicolau foi, juntamente com São Francisco de Borja, as duas primeiras reduções formadas pelos padres jesuítas no retorno ao Brasil. Digo no retorno porque é bem importante falar que houve duas ondas de catequização dos guaranis que aqui habitavam a região. A primeira contou mais ou menos com 18 redutos, mas acabou não dando certo por alguns fatores. Um deles que foi a resistência dos índios naquela época a serem catequizados pelos padres que aqui vieram, os jesuítas. E também porque os redutos foram destruídos, aniquilados pelos bandeirantes brasileiros. Com isso a primeira onda dos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul não deu certo, aqui no Brasil no caso. Mas mais ou menos por volta de 1682 os padres jesuítas começaram a voltar para essas regiões do Brasil. Vindos principalmente da Argentina que está aqui pertinho, nós estamos quase que na fronteira com a Argentina. E vindo daquela região da Argentina e do Paraguai foram formados a partir de São Nicolau e São Francisco de Borja os primeiros povos que posteriormente iam ser conhecidos como os sete povos das missões. Sete redutos na época que foram criados aqui e tinham vários intuitos. Um deles os jesuítas aqui vieram para então garantir a propriedade, a posse das terras daqui para a coroa espanhola. E teve muita história que rolou aqui de guerras e de tudo mais que nós vamos contar no desenrolar dessa história. Esse aqui é um pouquinho da ruína de São Nicolau que a gente vai mostrar agora para vocês. Então o reduto de São Nicolau foi fundado primeiramente pelo padre Roque Gonzales em 1626. Mas com o declínio disso tudo os povos daqui rumaram no sentido da Argentina. Onde se refugiaram depois que foram expulsos pelos bandeirantes brasileiros. Em 2 de fevereiro de 1687 então sobre o comando do padre Anselmo de la Mata. voltou ao seu auge quando chegou a possuir 7.751 pessoas em 1732. E daqui se deu a origem do que hoje é a cidade de São Nicolau também. Então tem muita história por detrás dessas pedras de arenito que muita gente aprecia e que também muita gente acaba ainda depedrando. Escrevendo nomes e por aí vai. Engraçado que até lá em cima o pessoal chega a escalar para fazer mal para essas ruínas. Que hoje assim como as outras que a gente vai visitar é tombada pelo governo federal como patrimônio nacional. E olha só que bacana isso aqui. Ali é um arco antigo dessa parte dessa construção aqui. E aquela árvore que nasceu ali acabou fazendo todo o arco também. E aqueles ferros que vocês estão vendo ali atrás são todos para escurar essa árvore que tomou conta de uma parte da ruína. Aqui em São Nicolau pode ser visto ainda partes do chão antigo que foi feito na época dos jesuítas com a ajuda dos índios que foram catequizados aqui. Os guaranis, se não me falha a memória. Partes do altar em o ar também pode ser visto aqui. E lá atrás tem uma adega, adega jesuítica que é conhecida também. E tudo isso aqui a gente vai dar uma caminhadinha e mostrar para vocês. Hoje está tudo marcado aqui por um certo controle. Vocês podem ver que tem marcação nessas pedras de arenito que são ainda da época de 1600 e pouco. Então faz tempo que isso aqui está aqui. E lá no fundo estão as motocas. Que depois vamos seguir pelo caminho que os jesuítas faziam para se deslocar entre um reduto e outro. Que não é o caminho que muita gente faz porque vai pegar bastante off-road ainda. Dá uma olhada nessas paredes aí. Olha os recortes que eram usados para encaixar as pedras. Podem ser vistos em vários lugares. Para quem gosta de história, isso aqui tudo é um prato cheio. Traços do antigo piso. Também feito dessas pedras de arenito. Ainda daquela época de 1600 e pouco. E boa parte das paredes. Assim como altares. Tem lá no fundo. Tudo muito interessante. E no decorrer desse trajeto a gente vai contar um pouquinho de cada história desses redutos. O que significaram naquela época. Qual a sua importância. E um aparato geral sobre os sete povos das missões. Que aqui foram fundados. Foram fundados pelos jesuítas. E a sua ligação com os povos que existiam na Argentina. E por aí vai. Olha só. Que lugar. Da hora. Esse então. É o centro histórico. Aqui. De São Nicolau. No Rio Grande do Sul. Uma parte da ruína. Que ainda. Agora. Se encontra. Sob proteção. Do governo federal. Pedras de arenito gigantes. Que eram esculpidas. Encaixadas. Pelos indígenas. A comando dos padres jesuítas da época. Foi literalmente um trabalho. Fantástico. Que esses padres fizeram aqui. Juntamente com os indígenas. E tudo isso aqui. Que vocês podem ver. Era. Coberto de construções. Na época. Cada espaço desses aqui. Se formavam construções. Que eram gigantescas. Para abrigar. Também. Todo aquele povo. Imagina mais de 7.700 pessoas. Reunidas. Aqui nesse espaço. E olha que praça bacana. Que hoje se forma aqui. A ruína. Mais bem conservada. A maior. A maior. Do que eu tenho conhecimento. Fica na Argentina. A ruína de São Inácio Mini. Fica no. O que seria o município. Lá. Da Argentina de São Inácio. E aqui. Do outro lado da rua. Bem na frente da praça. Tem. A adega. Jesuítica. Vamos chegar ali. Para mostrar para vocês. Está bem aqui. Assim. Nessa. Nessa construção. Aí. Aqui. Os padres. Jesuítas. Guardavam seus vinhos. Na época. Na época. Aí. Aí. Era a adega. Vamos descer ali embaixo. Para ver. Como é que é. Não sei se pode descer aqui. Mas. Tem uma escada. E está aberto. Vamos ver como é que. Olha aí. O pessoal guardava. Vinho aqui embaixo. Olha aí. Bem interessante. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui era esculpido. Aqui tinha um portão. Certo. Para ninguém entrar. Aqui tem um buraco. Que não sei se largava a garafa. Ou o que que. Fazia. Mas é bem. Bem interessante. Tudo isso aqui. É muita história. São. Mais de 400 anos. De história. Tudo construído. Aquela época. Por um serviço. Completamente braçal. Os povos que aqui habitavam. Não tinham muito conhecimento. Foram. Chefiados. Pelos então. Apospados jesuítas. E aqui começaram. Em duas ondas. Como eu falei antes. Um trabalho fantástico. De catequização. Dos índios guaranis. Que aqui habitavam. E que depois acabou. Rendendo inclusive guerras. Mas isso tudo. A gente conta na sequência. Para vocês. Então. Estamos começando. O nosso tour. Aqui pela região. Das missões. No Rio Grande do Sul. Se você chegou até aqui. Ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Para dar aquela força. Para o Murato. Seguir. Em busca da volta ao mundo. Se você já se inscreveu. Muito obrigado. Não deixe de deixar seu like. Seu comentário. Sua crítica construtiva. E vamos juntos. Conquistar o mundo. Saindo então. De São Nicolau. As ruínas aqui. Ficam bem no centro da cidade. Não tem como não achar. Aqui nessa praça. Que é muito bonita. Cheia de árvores. Nos tempos que isso aqui. Não é pandemia. Tenho certeza que o pessoal. Vem para cá. Para curtir. Os momentos de lazer. E olha só. O contraste. Que dá essas ruínas. Com esse verde. Realmente fica. Lugar muito bonito. E daqui agora. A gente segue. Por um caminho. Alternativo. Desse caminho. Alguns trechos ainda. Remontam a época. Lá de 1600 e pouco. Quando. Os padres jesuítas. Se deslocavam. De um reduto ao outro. E daqui. Pelo off. A gente vai sair lá. Em São Luís Gonzaga. No Rio Grande do Sul. Bom dia vizinho. Isso aqui que antigamente era dominado ainda pelos indígenas que aqui habitavam. Hoje em dia virou tudo. Grandes lavouras. Fazendas. Tudo com teras. Extremamente produtivas e mecanizáveis. Pessoal. Fez desse lugar. Uma região riquíssima na agricultura. E a gente está aqui. Cruzando o caminho que os padres jesuítas. E os índios guaranis faziam. Entre um reduto e outro. Olha aqui pessoal. Como é que. Que são as teras aqui. A gente está no alto. Numa coxilha. E dá para se ver. Ao longe. O pessoal vai indo. Já lá na frente. E eu parei aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aquela. Uma espécie de flechinha. Feita de madeira. Ali no. No palanque da cerca. Das propriedades. A gente está vindo de lá. E todo esse caminho. Que é o antigo caminho. Jesuítico. Ele também é marcado. O pessoal faz bastante de bike aqui. Então ele é todo marcado. Porque. Tem uma galera que faz. Esse caminho antigo. Você está certo disso? Agora vamos pegar um caminho mais alternativo. Do caminho alternativo. Que por dentro. De algumas propriedades particulares. No interior. De São Nicolau. E de São Luiz Gonzaga. Esse aqui é um tour que o Maurício. Do Guiando pelo Sul. Deu conta de traçar. Se você quiser fazer um passeio. Um tour muito bacana. Chame aí no Instagram. Guiando pelo Sul. Que com certeza. Ele vai fazer roteiros incríveis. Que vão somar e muito na sua vida. E na sua busca. Pelas coisas bonitas desse mundo. A cachorada está solta aqui. Vai. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Númeras vezes passamos por cemitérios, como esse aí atrás Que remontam daquela antiga época Hoje todos, praticamente todos abandonados Pô, Deus, que boizonte, ó Os contemplados do nosso sorteio Que ganharam um tour Guiado aqui pela região das missões No Rio Grande do Sul Então fica ligado no Instagram também Crônicas de Viajeiro e Guiando pelo Sul Se você ainda não segue os nossos Instagrams Dá um enxergo lá Lá vai ter bastante foto, informação, relatos E, consequentemente, vez por outra Alguns sorteios como esse E quem sabe você me dá a honra De poder viajar com você também Chegamos em São Luís Gonzaga de novo Acabamos parando aí pra pegar água quente, pomate Nós temos mais 70 quilômetros até o lugar do acampamento Nesses 70 quilômetros nós vamos passar três redutos Três ruínas dos jesuítas E o pessoal tá lá no banheiro Um pessoal já foi almoçar aqui agora Tô esperando o pessoal que vem do lado do poço Pra ver o que eu vou decidir Se eu vou almoçar ou não Mas acho até que sim E aí tá a Big Pop Depois de tanta chuva Então agora Daqui a gente segue pro próximo reduto Que é São Lourenço Mártir De lá vamos a mais famosa De todas as ruínas Que é São Miguel das Missões E de lá a gente vai partir pro acampamento Que vai ser em outro sítio arqueológico Dos sete povos das missões Tenho certeza que vocês vão gostar Dessa tarde aí na estrada E não deixe de continuar assistindo os vídeos Porque vem muita coisa top por aí Imagina só que ainda tem Hoje a tarde tem amanhã Tem acampamento roots Meias ruínas jesuíticas Então tem muita coisa top por vir Já aproveita se você não se inscreveu Se inscreva aí no canal Que está prestes a partir Para uma volta ao mundo E você é nosso convidado especial Simbora nessa